Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa de cores mescladas. Se vocês quiserem trabalhar com uma cor só, também pode. Vai dar na mesma. Eu utilizei para a confecção dela essa lã aqui e a tex dela é 500. As duas cores são da mesma marca e também utilizei uma agulha número 3,5 milímetros. Vocês podem utilizar outra agulha e também inclusive podem fazer com agulha reta. Eu só faço com a circular para facilitar aqui a gravação para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho dela bem certo. Esse pé aqui serve um tamanho 35-36, mas eu vou deixar outros tamanhos para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem aumentar a peça de vocês. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho e vamos lá então para o nosso passo a passo. Vamos começar colocando na nossa agulha 40 pontos. Eu vou colocar todos os meus 40 pontos aqui na agulha e eu já volto com vocês. Depois de colocar todos os pontos aqui na minha agulha, agora nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Isso vai fazer uma barra lateral que vai facilitar a nossa costura depois e os próximos pontos nós vamos fazer todos eles em ponto tricô dessa forma. vamos fazer todos os pontos dessa forma aqui até o final da nossa carreira e eu já volto com vocês. Depois de fazer toda a minha carreira aqui em ponto tricô, agora a segunda nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. vamos passar o fio aqui pela frente e vamos continuar fazendo ponto tricô dessa forma aqui. Essa primeira parte do nosso trabalho nós vamos trabalhar todas as nossas carreiras dessa forma aqui. eu vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Agora nós vamos seguir trabalhando aqui nessa parte por 20 carreiras. Nós vamos continuar fazendo exatamente o que fizemos nessas duas carreiras que iniciamos. Tiramos o primeiro ponto aqui sem trabalhar e todos os outros nós fazemos em ponto tricô. Então meus amores eu vou fazer aqui as 20 carreiras e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então as minhas 20 carreiras em ponto tricô ficando dessa forma então aqui o nosso trabalho. Agora nós vamos precisar diminuir nesse início de carreira 18 pontos. nós vamos trabalhar de dois em dois pontos. Então aqui eu pego dois pontos e vou tirar os dois juntos em tricô. Dessa forma. Eu coloco esse ponto de novo na agulha, pego mais um ponto e tiro os dois juntos da agulha. Aqui nós já fizemos duas diminuições. Eu pego mais um ponto e tiro os dois juntos da agulha. dessa forma nós vamos fazer até ficarmos com 22 pontos na agulha e 18 diminuições. Eu vou continuar fazendo então aqui as minhas diminuições e já volto com vocês. Agora nós vamos fazer a mudança de cor do nosso fio. Então aqui eu cortei esse fio mais escuro com o tamanho que dê para gente finalizar aqui depois. eu peguei aqui o meu fio branco e deixei um espaço para que a gente possa finalizar depois. Vou colocar aqui em cima do meu dedo e agora nós vamos dar continuidade fazendo com esse fio aqui. Nós vamos trabalhar agora fazendo 12 carreiras exatamente como o nosso ponto está se apresentando. primeiro. Então aqui o nosso ponto está se apresentando em ponto meia. Então aqui eu vou trabalhar ponto meia em todos os pontos da nossa carreira. Vou trabalhar já o primeiro para ficar todos os pontos com a mesma cor de fio. aqui. E aqui nós damos continuidade fazendo dessa forma. vamos fazer toda essa carreira todos esses 22 pontos que nós temos aqui na nossa agulha e eu já volto com vocês. depois de terminar a primeira carreira. A segunda nós vamos começar tirando o primeiro ponto sem trabalhar e os próximos pontos todos eles nós vamos trabalhar em tricô porque o nosso ponto está se apresentando dessa forma. Então essas 12 12 carreiras nós vamos intercalar uma carreira de cada ponto. Então vamos fazer mais esta carreira e eu já volto com vocês. Fizemos aqui então a nossa segunda carreira e o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. e agora nós vamos dar continuidade da mesma forma. Tiramos o primeiro ponto sem trabalhar e todos os pontos estão se apresentando em ponto meia. Então dessa forma nós vamos tirar aqui todos os nossos pontos dessa forma. eu vou fazer mais esta carreira e já trago para vocês. Então dessa forma aqui nós vamos fazer por 12 carreiras. Eu vou fazer todas as minhas aqui intercalando uma carreira com cada ponto e eu já volto com vocês. depois de finalizar então aqui as nossas 12 carreiras eu cortei o meu fio branco com o tamanho aqui que dê para a gente fazer o arremate depois. agora eu vou pegar o arremate depois. Agora eu vou pegar o meu fio mais escuro. Vou deixar um espaço aqui e vamos fazer agora todos esses pontos dessa forma que nós estávamos fazendo. Aqui se ficar largo nós podemos puxar o nosso fio branco para ajustar o ponto. pronto. E vamos fazer dessa forma aqui toda essa carreira. eu vou fazer toda a minha e já volto aqui com vocês. Agora nós viramos aqui o nosso trabalho. Vamos tirar aqui o primeiro ponto sem trabalhar e todos esses pontos nós vamos trabalhar agora em ponto tricô. depois de fazer essas duas carreiras com essa cor de fio nós vamos precisar aumentar agora 18 pontos igual nós tínhamos aqui desse lado do nosso trabalho. trabalho. Para aumentar eu vou colocar a minha agulha de tricô entre esses dois pontos e vou trazer o meu fio. Podemos fazer dessa forma. Quem tiver uma agulha de crochê também pode fazer dessa forma aqui. vai dar na mesma. Então meus amores eu vou aumentar dessa forma aqui os meus 18 pontos e vou ficar com 40 pontos na agulha igual nós tínhamos lá no início da nossa carreira. agora eu vou continuar. Eu vou dar continuidade aqui e já volto com vocês. ficamos então aqui com 40 pontos de novo na nossa agulha. agora nós vamos trabalhar. Agora nós vamos trabalhar igual nós fizemos aqui no início. então aqui o primeiro ponto eu vou tirar da agulha sem trabalhar. todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto tricô dessa forma aqui. todos os pontos da nossa carreira nós vamos trabalhar em ponto tricô. eu vou fazer então toda essa minha carreira dessa forma e eu já volto com vocês. terminei aqui então a minha terceira carreira com essa cor de fio. agora nós viramos o nosso trabalho no lado avesso e vamos continuar trabalhando tirando um ponto sem trabalhar. todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô. igual nós fizemos aqui nós fizemos no início do nosso trabalho. na primeira parte do nosso trabalho. aqui nós já estamos na quarta carreira com essa cor de fio. nós precisamos completar 20 carreiras. então vamos completar aqui. já temos quatro. vamos finalizar essa quarta carreira e vamos fazer mais 16 carreiras aqui e eu já volto com vocês. eu fiz aqui então as minhas 20 carreiras da terceira parte do nosso trabalho ficando dessa forma aqui. agora nós vamos precisar tirar todos os pontos da nossa agulha. então eu vou pegar dois pontos e vou tirar eles dois juntos em tricô. esse ponto eu coloco na agulha de novo. pego mais um ponto e tiro os dois juntos dessa forma. eu coloco o ponto na agulha de novo. pego mais um ponto aqui e tiro os dois juntos. então dessa forma nós vamos trabalhar a nossa carreira toda até tirar todos os pontos aqui da agulha. eu vou fazer a minha e já volto. depois de tirar todos os pontos da nossa agulha ficamos com o nosso trabalho dessa forma aqui. então aqui meus amores nós ficamos com um comprimento de 22 centímetros aqui nessa primeira parte. ficamos aqui com 7 centímetros de carreiras nessa parte. 5 centímetros aqui no meio e 7 centímetros aqui desse outro lado. ficamos com essas duas partes iguais. eu cortei o meu fio e coloquei aqui uma agulha de tapeçaria para que a gente possa agora finalizar a nossa peça com a costura. eu vou passar dentro desse último ponto a minha agulha e vou virar a minha peça no avesso. agora nós vamos passar a nossa agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos altos. dessa forma. vamos fazer dessa forma aqui até chegarmos na outra ponta aqui do nosso trabalho. depois de passar aqui em todo o nosso trabalho nós vamos virar o nosso trabalho do avesso e vamos puxar esse fio até ficar bem fechado. agora nós vamos passar a nossa agulha aqui do outro lado fechando então assim essa parte. quem quiser dar alguns pontos aqui no meio para deixar mais fechado também pode. agora nós vamos costurar pegando um ponto ponto de baixo e um ponto de baixo e um ponto lá de cima dessa forma até o final da nossa carreira. eu tenho o costume de fazer dessa forma a minha costura, mas vocês podem fazer da maneira que ficar mais fácil para vocês. então eu vou dar continuidade aqui nessa parte da minha costura. quando chegarmos aqui nós viramos o nosso trabalho e vamos dar continuidade dessa forma aqui. então aqui nós costuramos até essa parte. vou costurar esses dois lados e eu já volto com vocês. depois de terminar aqui a minha costura eu fiz um nó e passei o meu fio aqui por entre os pontos e cortei. aqui eu só amarrei um fio no outro e cortei aqui da mesma forma. agora nós viramos o nosso trabalho do lado direito e já podemos ajustar aqui ao nosso pé. e aqui está a nossa pantufa já finalizada. fica muito bonita no pé, fica muito confortável para nós usarmos em casa ou até mesmo para dormir. fica uma peça muito gostosa de usar. então meus amores se vocês gostaram do vídeo deixem o gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui com muito carinho para todos vocês. aqui vocês podem colocar algum enfeite ou também fazer com linha de algodão para poder usar também no calor para que não fique tão quente e vocês podem inventar vários tipos e várias cores. então meus amores um beijo no coração de todos vocês. muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.